Mas agora, vamos falar de educação, vamos falar do que faz ter futuro, futuro de verdade. Atenção você que está querendo conquistar de vez a carreira que vai te fazer ganhar mais. É isso mesmo, preste atenção no meu recado. O Senai Goiás tem uma grande oportunidade para o que você está procurando. São os cursos técnicos do Senai. Vem ganhar mais, vem ser campeão, vem ser técnico no Senai. São mais de 20 opções de cursos nas áreas mais procuradas do mercado. Estão lá esperando por você. Cursos na área de alimentos, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, manutenção automotiva, mecânica, química, segurança do trabalho, até mineração e muito mais. Não espere mais, o futuro é agora. Agora, acesse o site que está na tela aqui, senaigoias.com.br barra cursos técnicos. Lá você vai conhecer todos os cursos e descobrir o que tem mais a ver com o seu perfil. Não espere mais, desenrola aí e vem ser técnico. É a chance de você ganhar mais e virar um campeão. Você estuda e já sai pronto para atuar no mercado de trabalho. É o profissional que o mercado quer. Curso técnico é no Senai. Só vem. E futuro você já sabe, né? É educação. E quando o assunto é educação, a gente quer o melhor, não é mesmo? Por isso está aqui, a escola SESI é a escolha perfeita para as crianças e adolescentes. Todo mundo sai preparado para atuar nas profissões do futuro. O ensino na escola SESI segue o modelo maker. Ali os alunos fazem de verdade, colocam a mão na massa e aprendem na prática. Ó, tem ensino trilingue, com aulas de português, inglês e programação, que é a linguagem do futuro. E claro, também tem as imperdíveis aulas de robótica, que despertam desde cedo a solução de desafios. Ó, é do ensino fundamental 1 até o novo ensino médio. E as matrículas para o primeiro semestre de 2023 já estão abertas. Corra, que ainda dá tempo. Aproveite, acesse aqui, ó. Tem QR Code na tela. Tem o site também, que é o sesigoias.com.br. E faça agora mesmo, matrícula online. Ou se preferir, for mais fácil, na palma da mão, chama no zap, é o número aqui, ó. 4002-62-13. Escola SESI. Formando campeões agora e para o futuro. E aí, gosta de videogame e jogos online? É do mundo da robótica, metaverso e das inovações? Eu tenho uma coisa para falar para você, viu? E com você também. A Faculdade Senai é o lugar para você estudar. Só a Faculdade Senai é muito mais tech. Olha que legal, né? É uma das melhores graduações tecnológicas e de engenharias. Uma estrutura top para você aprender nas carreiras mais cobiçadas do mercado. Sem falar que mais de 85% dos alunos já garantem emprego ao fim do curso. Tem faculdade em Goiânia e em Anápolis. E você pode escolher engenharia mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas, automação industrial e muito mais. Sua carreira vai, ó, decolar. Sua vida vai subir. Vá de Faculdade Senai. É muito fácil. Inscreva-se agora mesmo. Vou falar o site para você. Atenção. senai.com.br barra vestibular. Agora você pode ligar também, né? Pode obter mais informação ligando para 4002-62-13. 4002-62-13. Vestibular Faculdade Senai 2023. Você estuda e sai pronto para atuar no mercado. Curso técnico no Senai. Só vem.